Eu vou agredir ele Eu vou agredir ele Eu vou agredir ele Ah cara Não é possível cara Não é possível cara E ai galera tudo beleza? Bom estou aqui para demonstrar uma cidade Para vocês que quiserem estar Entrando em uma cidade muito boa Com vários sistemas diferenciados Como vocês podem estar vendo no vídeo E para você que quiser Entrar aqui a gente tem velha proteção Para polícia, paramédico, mecânico Entre várias outras coisas Que vocês podem estar procurando aqui na cidade Para você que tiver interesse O link vai estar na descrição E isso rapaziada Valeu Tchau 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 hummm hummm vamos vamos uuui olé é a mesma vei é a mesma meu deus do céu oi não sei quem me atestiu aqui cara meu deus do céu vei eu vou passar ai cp eu já to indo pro banco ai cachorro não não vou nem andar vei catana eu não vou nem sair daqui do lugar catana mas esquadrão rosa esquadrão bosta preparar vai 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 Vai, vai, vai Que merda? Ok, eu avainho aqui Ai, que é isso? Pera aí boy, pera aí boy, pera aí Calma, calma, não é assim não Calma aí, calma aí, não é assim não Ai, o que? Ai, o que? Quando for o salto ali, só seguir o Sun se tiver na frente aí Bora, bora Ó, aqui tu vai pegar aquele quebrado pra direita Que vai pra baixo do hospital Tá Vai pra cima e rotar, não Vai mal, mano Vai, vai, aqui tu vai pegar por dentro do Xai Natal Vai pegar atrás da defesa Vai pegar atrás da defesa Nossa, tô bem acostumado Ah, eu tô ligada com o que é Aquela rampinha atrás do DP, né Sim, mas ali na frente vai ter um Chex que é meio doada Moleque Tem saída, não né Não Mas a gente pode fazer uma saída Eu não queria, eu não queria, eu não queria Calma, vamos retornar Não Não vai servir tudo, mas Vamos ficar aqui então Ai Mesma coisa, velho A mesma coisa do Coronel Do nada Me revista e desalgema E me desalgema, não E tira minhas munição e me dá de novo Do lado eu concordo Agora a pintura eu não acho, não Mas tem que parar de mexer no carro, mano Cê tá maluco Ô, tô todo Desde o dia Desde o dia tri Matou alguém ou morreu? Tá suave aí, pai Menor, moleque O mecânico me capotou aqui, velho Tá suave aí, cuzão Tá suave, tá suave Eu vou atravessar aí, vou atravessar aí Eu tô aqui debaixo onde tá escrito auto-reparo aqui no bico Tá me ouvindo, andando? Não, mas atravessa, atravessa que eu vejo Vou atravessar Atravessa, agora vem pra... Desce, desce, desce Ali, andando ali na frente, olha lá Acho que é joalheria, cuzão Ah, não sei Ah, acho que é joalheria? Ah, mas tá louco PIXA também já foi já boa avança avança também todo o pixel pode avançar e aí o seu graça na minha p gostosinha com esse aerofalia ficou bom mano conheceram Falei, eu curti pra caralho esse remap, tá? Na verdade, a gente tinha curtido pra caralho o remap. Só que ainda tava saindo o mid de traseira, e aí eu era... Ah, cara, não é impossível. Já passa a cal, já passa a cal, antes de chegar perto. Mano, tem que esperar o GCA, só na que cedo a joia. Presta o trono. Saíram, saíram. Saíram pro relógio. Matei um. Um morreu. Saíram pro relógio, saíram pro relógio. Um tá morto, um tá morto. Saíram, saíram. Saíram, tô falando, porra, confia, saíram. Saíram, saíram. Eu vou pro outro lado, vou pro outro lado, Highlander. Tô subindo, o nosso. Ele pode estar desse meu lado, aliado, o outro lado ele não tá, que eu já olhei. Bom, o Diego, tem duas, corta aí, coloca o permitido das duas. Tá, tá. Eu e o Matias vão entrar pela da direita aqui, o Highlander e o outro rapazão dele tá... Matei um, dois, três, três, três caídos já, três caídos, três caídos. Pegou três? Três caídos, três caídos, três caídos, três caídos, três caídos já. Boa, boa. Nossa. Morremos. Tringui sua, viatura? Ah, moleque. Mano, você é muito burro, moleque. Ah, não. Como é que eu nasço uma vez, nasço burro desse jeito, velho? Caralho, que é muito burro, TH. Como é que... Mano, você é um leproso, velho. Você é um leproso. Vai tomando seu cú, moleque. Tancou. Matei um. Matei dois. Morri. Oh, fala pro mecânico vir aqui na praça, por favor, alguém, mano. Três, dois, um, bora. E um, e um... Esquerda tem um ainda, eu acho. Caiu de bala. Agora pra ver quem caiu. Oh, oh, tem um cofre. Tá, cofre. Tem um que anda direitinho, tem um que anda direitinho. O esquerda morreu, esquerda morreu. Você vai pegar o cara aqui da direita? É, o bordão, tá aqui na direitinha, tá aqui na direita. Vou usar o outro direitinho também, peraí. Ai, não atirou. Por que que não atirou? A planta entrou na minha... Eu acho que, mano, a planta entrou na minha frente, velho. Eu não consigo atirar, velho. Eu vou lá nele, vou lá nele, tá? Tá, velho. Pode ir, pode ir? Pode, pode, pode. Ah, ele derrubou na hora, velho. Ele tá no cofre. Tá, isso, né? Matei, 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 matei. Você vai? Pera. Boa, matei, matei. Cofre agora, segura. Não vou morrer. Você quer que eu vou pra ela? Pera, pera, pera. Pera, pera, pera. Deixa ele abrir, deixa ele abrir. Matei, 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 matei. Só limpa, só limpa, só limpa. Caralho! Meu Deus, eu puxei a peça sem querer, mano. Caralho, mano! Levanta a mão, gente. Só levanta a mão. Coé, meu relíquio? Tu vai fazer isso mesmo? Não, coé não. Coé é nada, não. Não vem com essa, não, filho. Pô, mano. Não vem com essa, não. Você puxa uma pistola dentro do hospital e eu acupo a minha. Você é a Dakota? Eu mesmo. O quê? A Dakota tá procurada, vamos prender ela. Quê? Tá mesmo? Não, tá, não. É brincadeira. Não! Ó, se vê que você for preso, eu vou dupor o Pocatiro, velho. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ser preso. Eu tô procurando mesmo. Eu vou matar, vou matar o policial. Calma, calma, calma. Eu tô pedindo ajuda. Preciso de ajuda, preciso de ajuda. Jolheria, joalheria. Não, porra! Vai, vem pra joalheria, corre. Ih, caralho. Eu vou ser preso aqui agora, galera. A Dakota fugiu, ó, tá procurado. Puta que pariu, velho. Sim, sim, não, tem policial correndo atrás dela, tem policial correndo atrás dela. Eu vou matar. O de um da onde? Mas, é um só, é quantos? Dois, é dois. Tem dois, tem dois. Mano, eu vou pôcar, velho. Tão pôca, se três são mais de um, pôca. Mas eu tô fudindo, mas eu tô fudindo, eu tô só o pó, mano. Tô só o pó, ela tá correndo. Ela tá indo pra joalheria, ela tá indo pra joalheria, ela. Tem quatro policial correndo atrás dela. Dá uma volta na joalheria, dá uma volta na joalheria. Mano, só entra pra joalheria, qualquer coisa, Dakota. Vocês tão aonde? Vocês tão aonde? Vem pra cá rápido. Só vai, Dakota. Tão no caminho, mas tão um pouco longe. Jaleria, joalheria. Tô indo pegar, mano. Tô tá, Santos. Mano, joalheria, vem pra cá, joalheria rápido. A gente tá aqui, mano. Eu rolo aqui na frente da joalheria, mano. É dois policia só. Foca, foca eles, foca eles. Aqui, ó. Onde, onde, o caminho? O que você tem de ver, Dakota? Foi pega, foi pega. Ela tá com arma, eu acho. Ela tá despertando. Olha o gemado, o gemado. Aqui, ó. O que você tem de ver, Dakota? Arma, arma, eu acho. Ela tá com arma, eu acho. Tá despertando. Olha o gemado, o gemado ela. Calma, dá vontade de passar quebrando. Não deixa eles ir, não. Atrapalha. Vaza, vaza. Vem polícia, vem polícia, vem polícia. Calma, calma, dá vontade de passar quebrando. Não deixa eles ir, não. Atrapalha. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Se encostar do lado, eu tô de Ferrari, é só jogar lá pra dentro do carro. Mano, vai vir polícia, já era. Vai vir polícia pra porra, vai vir polícia pra porra. Entra na joia, entra na joia. Não, volta, volta. Entra na joia, volta. Vem, calma. Vem, calma. Entra na joia. Você vai lutar com alguém já? Vai, entra na joia. Entra na joia, entra na joia. Ela tá ali, dá uma sequestra, ela sequestra, ela sequestra, ela sequestra. Sequestra, 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 sequestra. Pega ela rápido, pega ela rápido. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tem uma aventura aqui atrás, só vai, só vai. Vai, 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 vai. Mano, a Dakota tá armada com o quê? Tô de PT, tô de PT. Tô trocando tiro da Jojo, velho. Vai, 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 vai. Foi, foi. Bora, bora, bora. É melhor rodar, vem cá. Calma, calma. Sai fora, sai fora. Ó, quem tá na joalheria? Eu tô de Ferrari. Quem é que é atrás da Jojo, ele já tá. Vem cá, vem cá. Pegaram, pegaram? Tá procurada. Mas que em tudo. A Dakota vai tá no cima de procurada agora. Não, ela. Tô levando lá pro TG.